Essas fotos mostram as marcas das agressões sofridas pela vítima. A mulher tem marcas de mordidas e hematomas por todo o corpo. O suspeito das agressões é o ex-namorado da vítima, que é um empresário de 26 anos, sócio de um famoso pit dog aqui na capital. Segundo a polícia, além das agressões, a vítima também teria sido estuprada pelo ex. Violentou ela sexualmente, né? Violentou ela fisicamente. Não satisfeito, ele violentou novamente ela, tentando a todo momento com que ela retirasse a medida protetiva que existia contra ele, que existe contra ele, né? O empresário foi preso em flagrante e trazido aqui para a delegacia. Ele não chegou a negar as agressões e nem também os abusos. Disse somente que tinha conflitos com a companheira, com a namorada ou ex-namorada, mas em nenhum momento disse por que teria abusado dela. A vítima foi levada para o IML para fazer o exame de corpo de delito, que confirmou o abuso sexual. Na delegacia, o empresário preferiu ficar calado. Ele tem algumas passagens de lesão corporal, de dano contra idoso, né? Ferindo o estatuto do idoso, são essas passagens que já existem contra ele. E agora essa que é violar a medida protetiva e estupro, né? O dono do Pit Dog foi preso porque a mulher procurou a polícia, alegando que o ex estava tentando fazer com que ela retirasse uma medida protetiva contra ele. O autor fez com que eu casse com ele, com garantia de que eu ia ao fórum. Eu dormi na casa dele de domingo para segunda e ele sempre foi preso para você ver ao fórum. Mas você dormiu lá porque você quis? Foi espontâneo? Não, eu não dormi porque eu quis. Eu dormi porque era a única garantia que eu tinha para ele de que eu ia ao fórum por conta das ameaças que tem que fazer. Desde o primeiro momento, quando ela foi violentada psicologicamente, fisicamente, ela fez o contato com o Batalhão Maria da Penha. Quando a pessoa faz esse primeiro contato com o Batalhão Maria da Penha, nós fazemos acompanhamento. Então ela confiou na polícia militar em pedir ajuda, que foi isso que aconteceu. O rapaz insistindo constantemente em retirar a medida protetiva, ela acionou o Batalhão Maria da Penha. Ela agora vai receber apoio psicológico e tratamento para se recuperar das feridas.